Música 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 Um dia de novo, um dia de novo, um dia de novo, não me engano? Um dia, um dia de novo, um dia muito bom. Um dia de novo, um dia de novo, um dia de novo. O que é isso? Quem foi? Você quer dizer o meu irmão? Você quer ver o meu irmão? Você quer ver o meu irmão? Eu estou muito bem. O que é isso? Você quer ver o seu irmão? Você quer ver o meu irmão? Eu não quero ver o irmão. Eu não quero ver o irmão. Eu não quero ver o irmão. Então, o irmão está eu�indo. Eu tenho que ver o irmão. Aí é isso, irmão. Esse é isso. Claro que nem um homem para você. Falei, eu faço isso. Por favor. Você quer ver o irmão? A morte eles não terem. Você quer ter que mudar o senhor? Mano, não é isso? Sim, não é isso. Não, 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 não. Ah, meu irmão... Muito bom... Baj, Bajaj... Bajaj, Bajaj... Bajaj... A gente está levando a dinheiro... Vamos... 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 Como que é que está começando a fazer o meu rapido? Por que não é isso? Ei... Se você pode ir ao meu irmão... Não vá pra não, hein, hindu... Ei... Hindu... Ei... Ei, hindu... Não vá pra não, hindu... Hindu... Acha, caçamanduco hava lagecha. Chih, kê gare gaiho? Dêkhe chai na, tarai ko hava ditae chuu. Everything is pure and lovely in war. I am here to feel a film made by Rambo. You can make a film of Rambo. Especially the showers. So they are playing 6-7 songs. So you can create like this, playing the role of Rambo. A true ending to a team is that we are going on to get out of their talent. When we have a team, we are going to step in a situation. I feel a wonder if we can get out of their talent. Apenas o conhecimento. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí Toma? Você vai fazer isso aí? Sim. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Oi gente, Não, 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 não. Eu faço uma película que eu Midi, o que eu tenho que fazer, assim, ele é um filme que eu mostrei. Porque eu não posso fazer alguma coisa que eu lembro de ciência. Eu tenho que fazer uma película no Nepal do queia uma plataforma. Eu me disse que eu fiz um filme que eu gravel para fazer essa película. Então, eu lembro que ela foi me saída da Nicole. Ele é um homem que está a girl que é uma mulher. E eu fiz um filme que eu fiz um filme que eu fiz um filme que eu meio a comida. Você pode fazer isso? O que é isso? como tu e te achar propósito que tu e te achar um ser oi que é que tu e te achar um filme para o meu melhor você tem um vídeo em um eu não sei que você foi capaz de trabalhar com a tránsula e agora eu tenho um jeito de fazer um Obrigado. 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 Agora, vou fazer isso para ver, não? Então, eu vou fazer um filme que eu não quero fazer isso. Assim que eu vou fazer isso. Como você quer dizer que ele está realmente fazendo isso? Como é o que eu quero fazer isso? Eu também sou oüllu do Viva Ito. Eu me lembro de ver que eu não posso fazer isso. Eu sou um amigo que eu estou fazendo isso. Mas eu estou fazendo isso aqui, porque eu não vou fazer isso. Eu estou fazendo isso. Eu vou fazer um filme de ver. Eu acho que é muito importante, mas eu acho que é muito importante. Se inscreva no canal e ative o sininho. Mas eu também tenho uma trailer, eu acho que com gente que tem a fazer um vídeo, mas com a suspense, eu acho que isso é muito bom. Eu vou conseguir isso aí. E vamos a fazer uma série. um 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 e . . . Amém. O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? É uma religião, é uma religião. Você vai ver isso? Você vai te referir? Você vai te referir? Mas aqui, O que você está fazendo? Hoje eu ouviu, Você tem que falar aqui ou não? Ela vai escrever ou não? Você tem que falar aqui. Obrigado por assistir.